Através dos tempos, as proezas do transporte impulsionaram a civilização tanto de forma simbólica quanto literal, preparando-se para uma jornada emocionante que revelará o que os seres humanos são capazes de realizar quando se dedicam. Esses mestres do transporte foram os verdadeiros super-heróis da logística, e é uma sorte que eles não precisassem lidar com o trânsito, porque essa jornada levará você a um nível completamente novo de grandiosidade. Desde arrastar pedras gigantescas para construir impressionantes plataformas de petróleo até outras incríveis operações de transporte, aqui estão as 15 proezas de transporte mais épicas da história. Na posição 15 temos a grandiosa jornada da fazenda offshore gigante da Salmar. A empresa norueguesa de piscicultura, Salmar, encomendou a construção da Ocean Farm One, uma das maiores fazendas de peixes offshore do mundo. Para transportar essa estrutura semi-submersível, a Salmar contratou os serviços do navio de transporte Hua Hailong e a jornada começou no estaleiro da cidade de Qingdao, na província chinesa de Xangon, e seguiu até Freiforden, onde a Ocean Farm One foi implantada. A fazenda é de proporções impressionantes, com o menor medindo 110 metros de largura e 68 metros de altura, tornando-se a maior fazenda offshore do mundo. Com um volume de 250 mil metros cúbicos, ela é capaz de suportar terremotos de magnitude 12. Cerca de 20 mil sensores foram instalados no local marinho para monitorar e alimentar os peixes, alcançando total automação. A fazenda tem a capacidade de amadurecer até 1,5 milhões de peixes em apenas 14 meses, tornando-se uma das fazendas mais produtivas do mundo. Diferente das fazendas de peixes tradicionais, a Ocean Farm One é equipada com um portão giratório de 360 graus para limpeza das redes de pesca e direcionamento dos cardumes de peixes. Além disso, a fazenda foi projetada para otimizar o crescimento e o bem-estar dos peixes. Salma, proprietária da Ocean Farm, possui 50 fazendas marítimas escocesas e obteve, em 28 de fevereiro, a primeira licença de desenvolvimento para o projeto. As oito licenças concedidas para o projeto Ocean Farm estão limitadas a 780 toneladas de salmão e truta cada, por um período de sete anos. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Na posição 14 temos o épico transporte do maior evaporador do mundo pela Donbeng Transporte Logistics. A Donbeng Transporte Logistics, sediada em Seul, Coreia, estabeleceu um recorde mundial ao realizar o transporte do maior evaporador do mundo para o projeto de dessalinização em Angu 3, na Arábia Saudita. O evaporador desempenha um papel fundamental no processo de dessalinização, convertendo água do mar em água potável. Com impressionantes medidas de 137,9 metros de comprimento, 32,1 metros de largura e 11,4 metros de altura, e um incrível peso de 5.736,8 toneladas. O transporte desta imensa peça de equipamento exigiu o uso de 125 eixos e 25 pares de módulos automotores controlados remotamente. A Donbeng Transporte Logistics estabeleceu um novo recorde mundial ao completar com sucesso o transporte do evaporador, de acordo com a Academia de Recordes Mundiais. Esse complexo projeto foi bem sucedido graças ao uso de tecnologias avançadas e soluções inovadoras, que possibilitaram o transporte seguro e eficiente. A experiência e o conhecimento da Donbeng no transporte pesado desempenharam um papel fundamental nesse projeto, demonstrando o compromisso da empresa em oferecer soluções logísticas de alta qualidade aos seus clientes. O projeto de dessalinização em Angu 3 é uma importante iniciativa que visa atender a crescente demanda por água na Arábia Saudita. Espera-se que o projeto produza mais de 450 mil metros cúbicos de água dessalinizada por dia, ajudando a suprir as necessidades de mais de um milhão de pessoas. O bem-sucedido transporte do evaporador pela Donbeng representa um marco significativo no desenvolvimento desse projeto, destacando as capacidades do setor de logística para lidar com desafios complexos e ultrapassar os limites do que é considerado possível. Na posição de número 13 temos o desafiador transporte de um reator nuclear. No verão de 2019, uma imponente remessa com o peso de 770 toneladas iniciou uma jornada de sete semanas a partir de uma usina nuclear até um depósito de lixo nuclear. Essa remessa consistia em um equipamento antigo, porém crucial, que precisava ser transportado com segurança para fins de armazenamento. O projeto de transporte desse equipamento volumoso e pesado representou uma tarefa hercúlea, exigindo extenso planejamento e coordenação. A jornada teve início na usina, onde os equipamentos foram cuidadosamente carregados em um reboque. A empresa de transporte deu início a uma longa viagem pela Califórnia em direção ao local de destino, localizado a centenas de quilômetros de distância. A jornada foi lenta e constante, com o trailer movendo-se a uma velocidade máxima de apenas alguns quilômetros por hora. Os operadores do veículo de reboque enfrentaram o desafio de manter a carga em posição vertical durante todo o percurso, o que incluía atravessar túneis e pontes nas colinas. À medida que a remessa se aproximava do local de armazenamento, a equipe de transporte teve que lidar com desafios adicionais, como passagens estreitas e curvas acentuadas. No entanto, após sete longas semanas, o equipamento finalmente chegou ao seu destino em segurança. Essa tarefa monumental foi concluída sem qualquer acidente ou contratempo, o que é uma prova da experiência e dedicação da equipe de transporte envolvida. Na posição de número 12 temos o gerenciamento de resíduos nucleares. O estado de Nevada está se preparando para lidar com o transporte de resíduos radioativos provenientes do desenvolvimento de armas nucleares nos próximos anos. No entanto, os Estados Unidos têm enfrentado dificuldades em encontrar métodos adequados para o descarte de lixo nuclear, pois esse tipo de resíduo permanece perigoso por dezenas de milhares de anos. A planta piloto de isolamento de resíduos localizada no Novo México é a única instalação dedicada ao descarte permanente de lixo nuclear no país. Ela recebe resíduos provenientes das atividades do Departamento de Defesa Energética e está licenciada para receber roupas e equipamentos contaminados com elementos radioativos antes do transporte para o local. O lixo nuclear é embalado em tambores nas instalações da Drumset 2, como os laboratórios nacionais ou as instalações de produção de armas nucleares. Esses tambores são projetados para conter a radiação e são transportados para o local de descarte por caminhões especiais. Os tambores são colocados em contêineres maiores chamados overpacks, que são então permanentemente armazenados em salas localizadas a mais de 2 mil pés abaixo do solo. A questão do descarte de lixo nuclear é um desafio urgente que requer uma abordagem abrangente sustentável. A indústria nuclear e as agências governamentais responsáveis pela produção de armas nucleares e geração de energia devem priorizar o desenvolvimento de soluções de longo prazo que protejam a saúde pública e minimizem os riscos de contaminação ambiental. Além disso, é crucial estabelecer uma comunicação efetiva com o público e as partes interessadas, a fim de desenvolver e implementar estratégias bem-sucedidas para o gerenciamento de resíduos radioativos. Na posição de número 11 temos o transporte de torres de linhas de energia por helicóptero. O Departamento de Energia divulgou um vídeo impressionante mostrando um helicóptero guindaste levantando uma torre de linha de transmissão em um local próximo a Roosevelt, Washington. Sim, você ouviu certo, essa cena ilustra os desafios enfrentados na instalação de quilômetros de novas linhas de transmissão em longas distâncias. A linha de transmissão Knary John Day permitirá o transporte de centenas de megawatts de energia eólica em todo o estado. No entanto, apesar dos resultados gratificantes desse empreendimento, o processo é demorado e custoso. A instalação de dezenas de quilômetros de linha de transmissão requer meses de trabalho e investimentos substanciais. Se os Estados Unidos desejam aproveitar plenamente seus recursos eólicos, serão necessários muitos quilômetros de novas linhas de transmissão de alta tensão. De acordo com o relatório do Comitê de Política Democrata do Senado, o custo médio por quilômetro para transmissão varia entre 1,5 e 2 milhões de dólares. No entanto, as linhas subaquáticas ou subterrâneas podem ter um custo significativamente mais alto. A pesquisa prevê que, para atender a demanda de energia até 2030, será necessário um investimento nacional em infraestrutura de transmissão de 300 bilhões de dólares, a fim de fornecer 20% da eletricidade do país a partir de fontes eólicas. Estima-se que 60 bilhões de dólares serão necessários até 2030. No entanto, é improvável que o setor privado faça o investimento necessário nessa infraestrutura, e o governo tem investido apenas fundos limitados recentemente. Na posição de número 10 temos a escultura flutuante. Michael Weiser é um renomado escultor americano conhecido por suas obras de arte ambiciosas e monumentais. Uma de suas criações mais famosas é a escultura de uma pedra de granito de 340 toneladas que ele levitou em Los Angeles, para criar uma obra única e cativante. Essa escultura é um local inspirador que desperta a imaginação e cria uma sensação de admiração e mistério. A enorme rocha está suspensa acima de uma trincheira de concreto, criando a ilusão de estar flutuando no ar. A massa levitante representa de forma poderosa a relação do ser humano com a natureza e a luta para compreendê-la e controlá-la. O projeto foi uma empreitada gigantesca, quase tão monumental quanto a própria pedra, exigindo o ar do trabalho e a dedicação de dezenas de trabalhadores e engenheiros, além do apoio financeiro de doadores generosos. A habilidade e determinação visionária de Weiser também foram fundamentais para o sucesso desse projeto, que levou mais de 40 anos para ser concluído. O trabalho de Weiser foi fortemente influenciado pela sua criação nas vastas e acidentadas paisagens do oeste americano. Ele sempre se interessou em explorar a interseção entre arte e natureza, e seu trabalho frequentemente envolve grandes máquinas de movimentação de terra e elementos do mundo natural. A escultura flutuante é um exemplo perfeito disso, pois conecta a monumentalidade da rocha com a precisão e engenharia de um grande projeto de construção. Na posição de número 9 temos a montagem do guindaste Manitovok 999. Você já se perguntou como eles conseguem montar esses guindastes imensos que costumamos ver nos canteiros de obras? Bem, não é uma tarefa pequena. Posso dizer que o transporte de um guindaste de grande porte, como o Manitovok 999, pode ser um projeto fascinante e complexo. Desmontar e remontar um guindaste requer um grande número de caminhões para transportar seus diversos componentes. É necessário um planejamento cuidadoso para garantir que cada reboque carregue os componentes corretos. O transporte das peças de um guindaste exige uma variedade de tipos de reboques, como plataformas degrau, plataformas duplas e reboques de vários eixos, para acomodar diferentes componentes e maximizar a capacidade de carga. Durante um projeto recente de transporte de guindaste, um reboque plataforma degrau foi utilizado para transportar uma seção da lança juntamente com dois contrapesos. Isso permitiu maximizar a carga sem exceder os limites de peso e dimensão. Outra consideração importante no transporte do guindaste é a altura do reboque, pois componentes longos e altos requerem rodas de baixo perfil e recortes para reduzir a altura do convés e garantir o cumprimento das restrições de altura em geral. O maior desafio do projeto estava no transporte do próprio corpo do guindaste Manitovok 999, que pesava 39.688,8 quilos e exigia licenças de reboque e RGN de oito eixos. Além disso, era necessário cumprir as restrições de largura de 2,74 metros e 3,05 metros do guindaste, bem como a extensão de 24,38 metros ou mais em certos estados. Para mover com sucesso guindastes dessa magnitude e complexidade, um planejamento cuidadoso e uma coordenação entre as equipes de transporte não são apenas aconselháveis, mas essenciais. Na posição de número 8 temos o trem mais longo do mundo no deserto do Saara. Imagens recentemente divulgadas revelam uma linha de trânsito extremamente remota, apelidada de A Ferrovia Mais Extrema do Mundo, que parece ter saído de um filme de Mad Max. A Ferrovia da Mauritânia, situada no deserto do Saara, é uma conquista notável da engenharia, onde trens de até 2,9 quilômetros transportam mais de 22 toneladas de minério de ferro através das vastidões do deserto. Essa ferrovia está em operação desde 1963 e representa a única forma de transporte pela região, proporcionando acesso a lugares distantes, além de conectar famílias e possibilitar o trabalho local. Recentemente, a National Geographic lançou um pequeno documentário que retrata a jornada desafiadora repleta de tempestades de poeira, ventos fortes e temperaturas que ultrapassam os 40 graus Celsius. Essas condições extremas dificultam a viagem, que pode levar até 54 horas para ser concluída. Para os moradores locais, essa ferrovia é a única opção de transporte, levando suprimentos essenciais, como combustível, água e alimentos, para as aldeias remotas ao longo do caminho. Às vezes, as próprias pessoas enfrentam os elementos durante a viagem, o que cria uma cena surreal. Os trens gigantescos parecem se estender até o infinito, uma visão embaçada de ferro e deserto, fazendo-nos questionar como é possível mover uma carga tão pesada e distribuí-la adequadamente. No entanto, a ferrovia não está isenta de perigos e acidentes infelizes não são incomuns, especialmente quando passageiros ou cargas caem dos vagões. Ainda assim, ela permanece como o meio de transporte mais prático da região, e o trajeto percorrido pelo trem tornou-se um símbolo de resistência e resiliência, representando a esperança em meio às duras condições do Saara. Na posição de número 7 temos a lâmina de turbina eólica com peso de 19 toneladas. Historicamente, o transporte de pais de turbinas eólicas tem sido um desafio devido ao aumento de seu tamanho e peso ao longo do tempo. Além disso, a maioria dos parques eólicos está localizada em áreas remotas e de difícil acesso. Afim de reduzir o impacto ambiental desse transporte, uma tecnologia inovadora de levantamento de lâminas foi desenvolvida. Uma turbina eólica típica possui três pais que giram em torno de um eixo horizontal. Cada lâmina tem um comprimento de 5 a mais de 100 metros e pesa várias dezenas de toneladas. Com a maioria dos parques eólicos consistindo em mais de 100 turbinas, transportar essas estruturas maciças para os locais desejados não é uma tarefa fácil. Para enfrentar esse desafio, a tecnologia de levantamento de lâminas permite o transporte mais fácil por meio de um mecanismo, geralmente um elevador hidráulico. A lâmina é levantada atingindo uma inclinação de cerca de 65 graus ou até mesmo girando para evitar os efeitos de vela do vento. Isso torna mais simples e seguro dirigir em estradas estreitas e curvas. Esse mecanismo é instalado atrás dos trilhos dianteiros e pode girar e levantar a lâmina no plano vertical, mantendo sempre a base da papresa. O transporte é realizado por uma carreta com pelo menos 10 eixos, permitindo manobrar a lâmina tanto em ambientes rurais quanto urbanos. Na posição de número 6 temos a central elétrica de Didcot Transformer em 2013. Uma operação delicada e complexa foi realizada com sucesso em 2013 para transportar uma carga imensa de 637 toneladas da central elétrica de Didcot para os docas de Avomoto, localizadas em uma área altamente congestionada das redes rodoviárias do Reino Unido. A jornada abrangeu mais de 80 quilômetros e a carga impressionante mídia 294 pés ou 89 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores transportes rodoviários já realizados no Reino Unido. O transporte foi cuidadosamente planejado ao longo de várias semanas e envolveu a colaboração e experiência de uma equipe altamente qualificada, incluindo uma escolta policial da empresa de transporte e outros profissionais especializados. O processo exigiu a desmontagem da carga em cinco partes distintas e o transporte cuidadoso de cada sessão até o seu destino. Uma variedade de equipamentos especializados, como reboques hidráulicos e guindastes, foi utilizada para manobrar e apoiar a carga enorme durante toda a viagem. A operação foi conduzida com extrema cautela e precisão, com a equipe de escolta policial trabalhando incansavelmente para garantir a segurança da carga, do público e da infraestrutura de transporte ao longo de todo o percurso. A conclusão bem-sucedida desse projeto destaca a engenhosidade e a expertise da indústria de transporte do Reino Unido, representando um marco significativo para o transporte de cargas pesadas no setor de transporte. Na posição de número 5 temos os incríveis transportadores de esteira que levam foguetes. Os incríveis transportadores de esteira que levam foguetes e espaçonaves até a plataforma de lançamento há mais de 50 anos são verdadeiras maravilhas da engenharia. Essas máquinas enormes foram projetadas especificamente com o único propósito de transportar as espaçonaves e foguetes de grande porte pelo Kennedy Space Center, na Flórida. Os dois transportadores de esteira, apelidados de Hans e France, são os maiores veículos automotores terrestres do mundo. Esses impressionantes transportadores possuem dimensões gigantescas, com 40 metros de comprimento, 35 metros de largura e 6 metros de altura. Quando totalmente carregados, eles pesam incríveis 3 milhões de quilos. Os transportadores de esteira funcionam utilizando uma combinação de motores elétricos, sistemas hidráulicos e softwares sofisticados. Eles são equipados com tanques de nitrogênio líquido para manter a temperatura controlada e possuem um sistema de frenagem regenerativa para auxiliar no controle da velocidade. Esses transportadores podem suportar até 8 milhões de quilos em movimento e alcançam uma velocidade de até 3 quilômetros por hora. Os transportadores de esteira são componentes essenciais do programa espacial da NASA e desempenharam um papel vital no lançamento de algumas das missões espaciais mais icônicas da história. Os transportadores foram responsáveis por transportar todos os foguetes Saturn V lançados, incluindo aqueles que levaram as missões Apolo à Lua. Além disso, desempenharam um papel fundamental no transporte dos ônibus espaciais até a plataforma de lançamento. Esses transportadores de esteira, conhecidos como cravlers, são verdadeiras obras-primas da engenharia e, sem dúvida, entrarão para a história devido ao seu tamanho colossal e capacidades únicas. Na posição de número 4 temos a plataforma de petróleo Bulwinkly. A plataforma de petróleo Bulwinkly foi uma das estruturas mais imponentes já construídas pelo ser humano na época de sua conclusão em 1988. Operada pela Shell Oil Company, estava localizada a cerca de 240 quilômetros ao sul de Nova Orleans, no Golfo do México. Com uma altura impressionante de mais de 520 metros, permaneceu como a estrutura mais alta do mundo até a construção do Burj Khalifa em 2010. Essa imensa plataforma era tão grande que teve que ser transportada para o local de instalação em várias sessões individuais. Essas sessões foram então montadas no local, utilizando grandes guindastes e equipamentos de construção, para garantir a estabilidade da estrutura nas turbulentas águas do Golfo do México. A plataforma foi projetada para suportar ventos de até 225 quilômetros por hora e ondas de até 60 metros. Com capacidade de perfuração em profundidades de até 527 metros, a plataforma Bulwinkly tinha uma capacidade de produção de até 8.500 metros cúbicos de petróleo por dia. Foi projetada para resistir a condições climáticas extremas, como furacões, e estava equipada com recursos de segurança, incluindo botes salvavidas, equipes de emergência e equipamentos de proteção individual. Apesar de seu tamanho impressionante e capacidades, a plataforma Bulwinkly acabou sendo desativada em 2002, devido ao declínio das reservas de petróleo no Golfo do México. Hoje, a plataforma permanece como um símbolo da inovação humana e da proeza da engenharia. Na posição de número 3 temos o casco do Asta Ransa Spa. No cais, uma empresa subsidiária da Royal Buscalis Westminster realizou o transporte do recém-construído casco do Asta Ransa Spa, um projeto de óleo e vapor, do estaleiro da Hyundai Ave Industries em Ulsan, Coreia do Sul, para o local de descarga offshore próximo a Oyan, Noruega. O casco do Spa é o maior já construído, representando uma notável conquista de engenharia. Em 26 de abril de 2017, o Asta Ransa Spa iniciou sua jornada a bordo do navio de transporte pesado vanguard, navegando uma distância de aproximadamente 27 mil quilômetros ao longo de dois meses. Após chegar à Noruega, o casco foi flutuado e o enorme tamanho, pesando 25 mil toneladas, foi acoplado por meio de um processo conhecido como catamarã flutuante. No final do ano, após passar por trabalhos de comissionamento, o spa foi rebocado para o mar da Noruega, onde foi ancorado no campo de Asta Ransa. O desenvolvimento de Asta Ransa foi um projeto ambicioso liderado pela empresa de petróleo estatística, avançando as operações norueguesas e offshore para um novo ambiente de águas profundas. O spa está ancorado no mar da Noruega, a uma profundidade de 1.300 metros, superando o recorde anterior de 900 metros estabelecido pela plataforma de petróleo Orme em Lange da Shell. Esse movimento representa um marco monumental no avanço das capacidades da indústria offshore, empurrando os limites do que é possível com novas tecnologias e técnicas. Na segunda posição temos o famoso Baker Merino. No início da década de 1990, a construção da rodovia Umi contornou Goulbur, o que resultou em uma diminuição no número de visitantes ao famoso Baker Merino, um dos marcos mais emblemáticos da cidade. Em resposta a essa situação, um consórcio de empresas locais reconheceu a importância do Baker Merino para a comunidade e para a economia local, entendendo a necessidade de preservá-lo. Eles decidiram agir e realizar o deslocamento icônico da estátua ao longo da estrada por cerca de um quilômetro. A operação para mover o Baker Merino foi um empreendimento significativo, exigindo um cuidadoso planejamento e a participação de engenheiros e empreiteiros especializados. Eles tiveram que elaborar um plano detalhado para a mudança, que envolvia desmontar a estátua, realocá-la e remontá-la, peça por peça. Esse processo foi concluído com sucesso, e agora a estátua está em um local altamente visível, onde pode ser admirada por todos que passam por ali. Em resumo, a mudança do Baker Merino foi um esforço comunitário que envolveu colaboração, planejamento e execução cuidadosa. Na primeira posição temos o TC3 de 1.400 toneladas. A entrega segura da coluna divisora TC3 de 1.400 toneladas para o novo local de desidrogenação de propano da Borealis, na cidade de Bélgica, é um feito significativo na construção de uma das maiores e mais eficientes plantas de produção de PDH do mundo. Esse marco representa o primeiro passo importante durante a fase de construção de dois anos da usina. O contrato de transporte e instalação dos 35 equipamentos mais pesados foi concedido à empresa Memoir em parceria com a Teixomo Monte, renomados no fornecimento de soluções abrangentes para projetos dessa magnitude. A equipe de engenharia da Memoir, composta por engenheiros experientes e trabalhadores de campo, colaborou estreitamente com a Borealis para desenvolver um cronograma de entrega eficiente para a coluna divisora. O equipamento foi preparado para o carregamento quatro dias antes da data de transporte, e chegou com sucesso em uma barcaça vinda da Espanha. A barcaça foi equipada com bombas de lastro e guinchos para garantir o transporte seguro. Como podemos observar, não importa o quão grande seja o desafio, sempre há uma equipe de engenheiros trabalhando diligentemente para encontrar soluções de transporte adequadas. Se você pudesse escolher assistir pessoalmente a uma dessas operações de transporte hercúleas, qual você escolheria e por quê? Também recomendamos que você confira outros conteúdos interessantes que estão sendo exibidos na tela. Agradecendo por assistir. 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 A CIDADE NO BRASIL